Tempos de privatização de bens estratégicos e de riquezas naturais. Privatização da política, das instituições, dos direitos. De entrega em entrega ao capital privado, nacional e transnacional, em nome, sob o pretexto do ajuste fiscal, querem comprometer a soberania brasileira e as possibilidades de um projeto de país para todos? Que governo é esse, sem nenhum voto, que despreza os interesses da sociedade, estimula ainda mais a concentração de renda e radicaliza as já tão profundas desigualdades sociais? O Brasil está à venda? Essa é a conversa que começa agora, no Melhor e Mais Justo. Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo. Para falar sobre esse importante assunto, estão aqui hoje Saturnino Braga, ex-senador da República, exerceu também o cargo de prefeito do Rio de Janeiro, e Maria Rita Serrano, bancária, coordenadora do Comitê Nacional de Defesa das Empresas Públicas. Bem-vindos. Amém. O governo federal anunciou recentemente um pacote de privatizações que inclui 57 empresas e projetos públicos. Você ouviu bem, 57 empresas e projetos públicos, além da proposta de privatização da Eletrobras. A argumentação de defesa sustenta que essas medidas são essenciais para resolver o déficit das contas públicas. Resolve? Ou a gente está liquidando chances reais de desenvolvimento futuro? Senador Saturnino Braga, é uma honra recebê-lo no Melhor e Mais Justo. Gostaria de saber se essas privatizações resolvem o problema do déficit fiscal ou agrava outros problemas brasileiros? Eu acho que não resolve e que pode até agravar na medida em que toda a economia vai se deprimindo e a arrecadação vai caindo. Mas eu acho que o mais importante é que esta onda de privatização responde a um compromisso que está na raiz do golpe que tirou a presidente Dilma para colocar lá o... E mais, hein? E com uma, além de golpe, uma fraude à Constituição. Pelo seguinte, porque a Constituição brasileira, antes de 88, previa a eleição de presidente e de vice separado. Tanto que o Jânio Quadros foi eleito com o vice João Goulart. E deu no problema que deu. Então, tendo em vista a emergência possível de um problema dessa natureza, a Constituição de 88 tirou a eleição de vice para garantir que, no caso de impedimento do presidente, o vice, sendo da mesma chapa, siga a mesma política. E não se... Quer dizer, a presidente... O mesmo programa, né? Pois é. Para o qual foi eleito. Ela foi, na verdade, tirada, não porque tenha cometido nenhum crime, mas porque precisava mudar a linha econômica. E porque o Brasil estava ficando muito importante. Porque o Brasil estava liderando a América do Sul num projeto de autonomia do continente, autonomia para as decisões sem estar preso aos padrões da globalização do grande capital. Então, essa foi... A origem do golpe é essa e o que está acontecendo nada mais é do que o desdobramento das razões pelas quais a presidente Dilma foi derrubada. Rita, entra na conversa. Muito obrigado pela presença. Eu queria, inclusive, já pedir que você nos mostre uma cartilha que saiu antes dessa proposta de privatização. Você pode responder a pergunta e depois mostrar. Mas mostrar a ação do Comitê de Defesa das Empresas Públicas, né? E como, na verdade, esse pacote de privatização vai exatamente na contracorrente daquilo que os movimentos no Brasil, que a sociedade brasileira defendeu nas últimas décadas, pelo menos depois do processo de redemocratização do país. Primeiro, eu quero agradecer o convite, né? A TVT vem cumprindo um papel extremamente importante na discussão da democratização da comunicação, né? De dar voz a quem não tem voz, né? Porque os meios de comunicação da grande elite que está aí, na verdade, ajudaram, né? E muito. Senador Saturnino no golpe, né? Então, a TVT vem cumprindo um papel excepcional, né? Porque tem esse espaço de debate com mais profundidade, né? Dentro da realidade e do conceito de país desenvolvido, democrático, etc. Então, agradecer o convite e é uma honra estar aqui com o ex-senador Saturnino Braga, até pela experiência e o compromisso com a democracia, com o desenvolvimento do país. Bom, essa questão das privatizações, como disse o senador, tem a ver, obviamente, com o compromisso do governo que deu o golpe com o capital privado, né? Eu venho dizendo o seguinte, ele nada mais está fazendo do que pagar o apoio que ele teve. Então, a primeira coisa que é importante, principalmente a população, quem nos está ouvindo aqui, é saber o seguinte, quando se deu o golpe, foi justamente para mudar a política econômica, porque você tinha uma política econômica que se não era perfeita, mas ela voltada para os compromissos com a população. Você teve um imenso avanço no país nos últimos anos. E você, esse governo golpista, né? Assumiu e, obviamente, com o apoio da grande imprensa, com o apoio, principalmente, do capital privado internacional. Parece que isso está claro agora. Então, a privatização nada mais é do que dar o patrimônio público brasileiro para o grande interesse privado. Então, a primeira coisa é essa. Esse debate, e com relação até à sua primeira pergunta para o senador, a resolve o déficit, primeiro, não resolve o déficit fiscal, e, segundo, ele tem de agonizar a situação brasileira. Por quê? Porque as empresas públicas, nos últimos 12 anos, cumpriram um papel fundamental no desenvolvimento do país. A gente listou aqui a Eletrobras, que está para ser privatizada, levou luz, o programa Luz para Todos, em locais do país onde você não tinha energia elétrica. E nem interesse imediato privado, porque não era rentável. Isso. Se a gente comparar que, na década de 90, foi privatizado trocentas empresas públicas, que foi mesmo o modelo adotado agora com mais rapidez do que o do Fernando Henrique, e não barateou a situação. Se a gente lembrar, a energia elétrica foi privatizada, aqui em São Paulo a Eletropaulo foi privatizada, ao contrário, não melhorou o serviço, piorou e ainda ampliou o custo. A telefônica foi privatizada, ampliou o custo drasticamente para a população, e você tem vários outros exemplos. Então, primeiro, não vai resolver o déficit, vai piorar as condições de vida da população brasileira, e quem ganha? Eu sempre digo o seguinte, quem ganha? Quem ganha é o capital privado internacional, que está de olho no Brasil, principalmente nas reservas do pré-sal, do petróleo. E quem perde? Quem perde é a população brasileira, quem perde é a sociedade. Então, o comitê que eu coordeno, eu coordeno o Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas, não é uma entidade, é um fórum organizativo, que reúne várias entidades de representação sindicais, associativas, etc. Ele nasceu em 2015 de uma necessidade de combater um projeto de lei que chamava 555, conhecido como Estatuto das Estatais, que lá em 2015 era um projeto do Tácio Gereçay, do PSDB, já previa no projeto a privatização de todas as empresas públicas do país, federais, estaduais e municipais. Então, nós tivemos que fazer um grande movimento nacional de articulação, de negociação e de enfrentamento a esse projeto e, ao final de nove meses, nós conseguimos derrubar as clausas privatistas desse projeto. Então, o comitê nasce disso. E, depois, ele acaba ganhando, continuando e ganhando importância por conta do golpe e desse foco nas privatizações. Então, nós lançamos essa campanha, o ano passado, lá no Rio. Mostra na câmera 1 ali para o Cezinho. Se é público é para todos. Defender as empresas públicas é defender o Brasil. Defender a educação pública é defender o Brasil. Defender a saúde pública é defender o Brasil. Porque o objetivo já era isso em junho. Nós estamos falando em junho do ano passado. Tinha acabado de ser afastada a presidenta Dilma. Já estava claro para a gente o seguinte. Que, primeiro, há um conceito na sociedade de hoje de que tudo que é público é ruim. Porque a grande imprensa se vinculou. Tudo que é corrupto está vinculado à questão pública. Como se fosse... A novidade é essa. É a corrupção. Porque já havia o preconceito de que o que é público não é rentável, não tem produtividade. Não é eficiente. Não tem... Agora, a esse velho argumento acresceu o que é público é corrupto. Isso. E aí a gente lançou essa campanha, senador, justamente por isso. Porque se é público, a ideia era chamar atenção. Se é público é para todos. É. Porque se não é, se é privado é para poucos. É. E também para poder dialogar com a sociedade no sentido de que o foco é a corrupção. Mas eu vi essa semana que passou o presidente da Samsung ser preso. É uma empresa privada. Bom, há vários presidentes de empresas presos no Brasil atualmente. As próprias construtoras. As empresas privadas. As empresas privadas. A Volkswagen Mundial burlando sistemas de segurança. A HSBC acusada de lavagem. A Embraer assumindo que... Então assim, a corrupção infelizmente é inerente ao sistema capitalista. É isso. Não é? E ela não é inerente ao setor público. Tem no setor público, tem no setor privado. Mas isso foi usado... Em geral é o setor privado que corrompe o setor público em muitos casos. E isso foi usado para execrar o que é público porque isso favorece obviamente a privatização. Então nós lançamos essa campanha com esse objetivo ano passado. Tem essa cartilha até que a gente fez esse ano. É pública sobre ataque justamente antes do anúncio. Já listava aqui as empresas que o governo acabou anunciando parte delas para ser privatizada. Então... Eu vou... Vai estar aparecendo aí no seu GC, né? Aqui embaixo na tela, o endereço onde você pode pegar a versão digital da cartilha para conhecer, para entender os argumentos desse fórum, desse movimento e ao mesmo tempo também para ajudar a difundi-lo e a participar da defesa das empresas públicas no Brasil. Tá certo? Eu já tenho perguntas dos internautas aqui. Vou colocar na roda. O Maurício Lourenço, ele pergunta o seguinte. Por que capitais europeias estão reestatizando os serviços à população? Estão na vanguarda? Nós é que estamos perdidos? Saturnino. Realmente ele tem razão. Na Europa há uma movimentação em vários países de retomar empresas públicas que haviam sido privatizadas e que se mostraram ineficientes enquanto, digamos, compromisso público, compromisso com o atendimento público principalmente e não privado para obter lucro. Claro que a empresa é empresa e deve obter lucro, mas a finalidade da empresa pública não é obter lucro. Não, o BNDE, por exemplo, eu fui do BNDE a vida inteira. O BNDE nunca teve como propósito dar mais lucro para o governo que é o seu acionista. O propósito é favorecer as empresas que se mostram competentes, capazes de ampliar, de alavancar o desenvolvimento brasileiro. Para isso, taxa de juros, porque agora estão querendo tirar a taxa de juros do BNDE de benefício para botar a taxa de juros ligada ao mercado. O mercado não é desenvolvimentista. O mercado não faz desenvolvimento. O que faz desenvolvimento é projeto nacional, é vontade política articulada com um programa desenvolvimentista. E o BNDE sempre foi uma alavanca essencial, um motor principal dessa política desenvolvimentista. A maioria dos países do mundo tem bancos de desenvolvimento. Tem, tem, tem. A gente está querendo precarizar o nosso. E tem empresas públicas que prestam serviço público, que também a finalidade é atender o público, não é dar lucro. Dá lucro porque não pode dar prejuízo para não sobrecarregar os orçamentos públicos. Mas não é essa. A finalidade da empresa privada é dar lucro. E ela atende também o mercado na medida em que se volta com competência e tudo mais. Mas não é o fim principal. O fim principal da empresa pública é o atendimento do interesse público. Claro. Eu tenho mais perguntas aqui. Vou fazer uma do Leandro Cristino Oliveira Pereira, que está nos assistindo da França, ele diz. É incrível. Estou aqui na França vendo o programa ao vivo, Vida Longa TVT. E, na verdade, a gente colocaria uma questão de... Saturnino acabou de dizer o seguinte. Olha, um banco público como o BNDES tem que fazer o desenvolvimento a partir de um projeto de país. O que a gente está assistindo hoje não é o desmanchamento de um projeto de país. É, exato. A gente podia ter todas as críticas ao regime militar, mas a ditadura militar tinha projeto de país. É verdade. Podia discordar dele, mas tinha projeto de país. Essa financiarização, internacionalização, transnacionalização dos interesses, abrindo para o capital estrangeiro, as nossas reservas de metal, de cobre, de ouro, a Narrenca agora estão tendo que rever o decreto presidencial por causa da reação popular da sociedade civil e tal. Mas você tem uma série de medidas que estão falando em privatizar o aquífero Guarani para Coca-Cola e Nestlé. Quer dizer, nós estamos falando de coisas que pareciam impensáveis ou inomináveis, a não ser como piadas, há alguns anos atrás, há algum tempo atrás, e agora aparecem como pautas propostas pelo governo. Então, deixa de ser cômico e passa a ser absolutamente trágico. Nós estamos deixando de lado qualquer possibilidade de um projeto de país, Rita? Não, deixando de lado não, porque eu tenho esperança de que a população perceba, não é? E que as pessoas reajem. Então, assim, nós não estamos deixando de lado. Eu acho que o que está colocado é o que a gente já estava dizendo antes. Você tem um governo que deu o golpe com o apoio da grande imprensa e do capital privado, principalmente internacional, e que agora está pagando preço pelo golpe. E você tem um governo, como o senador disse, não foi eleito, um vice que não foi eleito. E ele não cumpre a pauta para a qual, inclusive, ele foi eleito junto com a presidente. A pauta que ele lançou para isso de privatização, de precarização, não foi a pauta eleita. Então, ele não tem legitimidade para fazer isso. Agora, ele está pagando o compromisso dado para dar o golpe, para assumir. Não tem compromisso com o Brasil. Isso eu acho que está claro. Essa questão dos bancos, ela é muito interessante, porque eu coordeno o comitê, mas sou funcionária da Caixa Federal há bastante tempo e eleito agora para o Conselho de Administração do Banco pelos Trabalhadores. E esse debate eu faço lá no Conselho de Administração. Você tem um banco público que tem que estar voltado para os interesses do país, o interesse da população e da sociedade. Mas só um exemplo, que muitas vezes as pessoas não percebem, é que na crise internacional financeira de 2008, que teve tudo banco quebrando no mundo inteiro, o Brasil, ao contrário, o que ele fez? Usou corretamente, corajosamente, o presidente Dilma foi extremamente corajosa, a usar os bancos públicos para baixar juros, para oferecer crédito, para diluir o tamanho do impacto da crise no Brasil. Então, os bancos públicos diminuíram as taxas de juros, ofertaram mais crédito, com isso obrigaram os bancos privados a correrem atrás do prejuízo, a também baixarem juros e com isso você diluir um pouco aquele impacto da crise de 2008. É isso, os bancos públicos, as empresas públicas têm que ser utilizadas para a política anticíclica. No caso dos momentos de crise. Para você diminuir o impacto das crises sobre o país. E tem que ter foco na população. Então, por exemplo, se pegar a Caixa Federal tem 70% do mercado de crédito habitacional, aí o Santander, o Bradesco, não podem ofertar? Podem, mas não fazem. Não fazem. Para a população de baixa renda, menos ainda. Não fazem, porque o único interesse deles é o lucro. E a empresa pública não pode, ela tem que ter essa visão do desenvolvimento do país. Ao investir em habitação, ela gera emprego na Constituição Civil, faz o país se movimentar, etc. O Banco do Brasil, 70% do crédito agrícola. Investe no pequeno, no médio produtor. Os bancos, os outros podem fazer? Podem, mas não fazem. O BNDES, a pequena média indústria, o empreendedor com taxa de juros mais baixa. Porque se for a mesma taxa do mercado, não tem mais interesse. Bom, o BNDES também financia grandes empresas. Sim, grandes empresas. E é natural que o faça, né? Sim, tem que fazer. Não é só para pequenas e médias e tal. Aliás, um dos programas muito criticados, mais recentemente, por conta dos escândalos de corrupção da JBS, Odebrecht e tal, era tal das campeãs, né? O estímulo é você ter grandes marcas internacionais que possam disputar mercados internacionais e que há uma lógica e um programa desenvolvido pelo Brasil, mas que não é uma jabuticaba. Não foi criado no Brasil. Os grandes países, as grandes economias do mundo também fazem isso, né? É que se mistura. E o Saturnino tinha dito, é, o que se agregou nesse discurso velho, conservador e tal, foi a questão da corrupção, mas que eu diria, é uma espécie de revivão, né? Você tira o fantasma do armário, tira o morto da cova. Porque nos golpes brasileiros, e o Brasil é o zero e o zero em fazer golpes de Estado, essa questão da moralidade pública e da corrupção é sempre a sacada como moeda para tentar desqualificar qualquer campo político e para desqualificar a política, tá certo? Tenho mais perguntas aqui. Senador, Márcia... Eu posso dar um som? Pode, claro. Quer dizer, o sucesso, o Brasil teve mais sucesso na sua política desenvolvimentista do que todos os outros países da América Latina, inclusive do México, do que todos os países da Ásia, exceto a China, por outras razões. Mas uma das razões, talvez a principal razão, além de existir projetos de desenvolvimento, projetos governamentais, é a existência desse setor bancário, financeiro estatal, que com uma certa especialização, uma certa não, uma especialização clara. O BNDE como banco de investimento a longo prazo para o desenvolvimento industrial. O Banco do Brasil como um banco comercial especial na agricultura e com agências em cidades pequenas que os outros bancos não tinham. E a Caixa Econômica, o grande banco social brasileiro de finalidade social. Quer dizer, esse sistema funcionou muito bom, não só como a Rita disse na crise, mas desde o início do processo de desenvolvimento, o Brasil tem esse sistema que é muito eficaz e muito conveniente e necessário, absolutamente necessário. Bom, desculpe. Imagina, imagina. A conversa é essa mesmo. A Márcia Pacheco pergunta, a Márcia Pacheco Chaves pergunta, nossa soberania está ameaçada por políticos irresponsáveis que não pensam no povo e nem no país, apenas em seus próprios interesses? É isso mesmo? Nossa soberania está ameaçada? Eu acho que está. Sabe, porque a soberania, ela se manifesta através de um projeto nacional, de uma, digamos assim, de uma vontade política que expressa, que se expressa num projeto nacional. Esse projeto nacional está sendo desmontado e destruído para, digamos, entregar o Brasil, a economia brasileira, ao grande capital mundial. Quer dizer, a coisa da globalização. Ah, não existe mais nação, isso é coisa do passado, agora é tudo uma coisa, uma economia só no mundo. Então, o Brasil tem que entrar nessa. E é isso que está acontecendo. Eu acho que a soberania está ameaçada. E olha, nesse capítulo da soberania, tem uma coisa muito importante, que é a Amazônia. A Amazônia, quiseram abrir aquela reserva, agora voltar, mas a intenção de abrir a Amazônia a exploração do grande capital internacional. A Amazônia vai realizar, meu Deus, um exercício militar dos países Brasil, Colômbia e Peru. Por que chamar os Estados? Por que chamar o Exército americano? Qual é? Para eles verem o segredo da nossa grande... E para ameaçarem a Venezuela. É, para ameaçarem a Venezuela e conhecerem o nosso projeto de guerra na selva, que é uma coisa muito bem desenvolvida no Brasil. Então, isso me preocupa muito, muitíssimo. Acho que a soberania nossa, nacional brasileira, está ameaçada, sim. Pois é, tem mais perguntas aqui. Felipe Carvalho, o que podemos esperar da situação da Petrobras até as eleições de 2018 quanto à privatização? A Petrobras corre o risco de ser privatizada, vocês acham, Rita? Já está sendo, né? Na verdade, já está sendo. Você tem vários modelos de privatização, né? Vários ativos da Petrobras agora foram vendidos a preço de banana. Inclusive, um dos critérios para a venda foi que só podia ser empresa com capital internacional. Então, quando a gente fala, olha, o Brasil está colocado à venda com capital internacional, é isso. Então, esse é o compromisso. Então, ela já está sendo. Ela já está sendo. Já diminuiu drasticamente o tamanho da Petrobras. Já foi aprovado que a Petrobras não vai ter controle sobre a exploração do pré-sal. A Shell, inclusive, já passou aqui em vendas a Petrobras em vários quesitos. Então, assim, já está sendo dilapidada. Na distribuição. Então, a Petrobras... E aí, eu sempre uso como exemplo o seguinte. Os Estados Unidos, por muito menos, invadiu o Iraque atrás de petróleo. Aí, o Brasil descobre a maior reserva de petróleo do mundo. E aí, começa toda uma tratativa para um golpe justamente depois que teve a espionagem industrial, né? Espionagem dos Estados Unidos aqui, não é? Sobre a Petrobras, especificamente. Sim, sim. Então, assim, eu acho que nada disso é aleatório, né? Então, esse interesse está colocado. Essa questão da soberania também está clara. Parece uma casa, né? Você vai tijolinho em tijolinha construir, o cara vem com trator e, de uma hora para outra, tenta se derrubar. Todo o investimento foi feito na busca de um estado de bem-estar social, que nós estávamos caminhando para isso. Mínimo ainda, mas estávamos caminhando. Lentamente, mas estava se caminhando para um estado de bem-estar social, com algumas garantias mínimas colocadas, a diminuição da pobreza. E aí, você vê, rapidamente, o retorno do estado mínimo, né? E se é estado mínimo, não precisa de empresa pública. Se é estado mínimo, não precisa de saúde pública. Porque o modelo de estado mínimo neoliberal prevê o seguinte, que é o mercado que se regule. E a população, né? E sabe, Rita, eu ando pensando em uma coisa que é o seguinte, quer dizer, essa história de estado mínimo também é um engodo do neoliberalismo. Porque eles não querem um estado mínimo. Eles querem um estado forte para atender aos interesses deles. Então, é um estado que repasse aquilo que é lucrativo, que é riqueza nacional para as mãos dele, que controle a população, que exerça a pressão e o controle, que criminalize a política, os movimentos sociais. Para isso, eles precisam de um estado forte, eles precisam de um estado de exceção. Recentemente, há alguns livros recém-lançados que falam isso, né? Quer dizer, a democracia não combina com a radicalização do neoliberalismo. E, portanto, os estados têm uma função repressora e de controle da sociedade muito forte. Eles têm que ser fortes nisso e têm que ser pequenos no âmbito da atividade econômica, né? Bem, nessa situação, digamos, terrível pela qual o Brasil passa, os estados e municípios sofrem muito fortemente, muito em parte em função da situação nacional, mas também em parte em função das suas situações locais. O Rio de Janeiro é o exemplo mais eloquente dessa situação no momento. E o senador Saturnino Braga está lançando esse livro aqui, Itinerância, onde ele faz reflexões sobre a sua vasta experiência política, né? E se mostra, como sempre, um absoluto apaixonado pelo Rio de Janeiro, cidade na qual ele foi prefeito, tá certo? E que ele deve estar assistindo com pesar, além de muita indignação que se passa no Brasil, a gente está vendo isso aqui, mas também no Rio de Janeiro. Eu queria ouvir o senhor também um pouco sobre essa experiência que o senhor narra no livro, com um espírito humanista, tive a oportunidade de ler, né? Um espírito humanista e social muito forte em outros tempos da política no Brasil, com seus problemas, dificuldades, etc. Mas como é ver a sua cidade, ver o Brasil na situação e ver a cidade, que o senhor, mesmo sem dizer que ama, explicita o quanto ela é fundamental vê-la nessa situação que ela se encontra hoje? Bom, olha, a história do Rio está muito marcada por fatos que eu participei diretamente. Quer dizer, a autonomia do Rio foi criada com uma emenda à Constituição em 1985, e que restabeleceu, enfim, a eleição de prefeito da capital direta pelo povo. Quis o acaso, sei lá o quê, que eu fosse o primeiro prefeito eleito pelo povo da história do Rio de Janeiro, enfrentando uma situação que era absolutamente crítica. Por quê? Porque, primeiro, a capital tinha sido capital federal com muito auxílio do orçamento federal, para polícia, corpo de bombeiro e tudo mais. E com a transferência de Brasília, o Rio perdeu esse auxílio. Perdeu um quinhão importante do seu orçamento. E mais, e perdeu também aquele vetor que é difícil de quantificar, mas que é o da economia do poder. Quer dizer, o centro de poder tem uma economia resultante de todos aqueles movimentos que vão buscar interesses e poder no centro e que acabam deixando, enfim, recursos econômicos e às vezes implantam empreendimentos em torno do poder. O Rio perdeu isso também. Terceiro lugar, o Rio, logo depois de 64, em 65 ou 66, os militares fizeram uma mínima reforma constitucional no campo tributário e tiraram recursos de todos os municípios. Eles diziam que os prefeitos não sabiam aplicar, faziam fontes luminosas, porque houve realmente um tempo em que muitas prefeituras fizeram fontes luminosas, inclusive Brasília. No interior do Brasil ainda acontece isso, o prefeito faz uma fonte nova. Então eles tiraram, no fundo eles queriam, eles não mexeram muito nos estados, tiraram recursos dos municípios para o governo federal. E todos os municípios ficaram em situação muito difícil, especialmente o do Rio de Janeiro, porque tinha a maior rede escolar pública do país, porque tinha a maior rede hospitalar pública do país, porque era capital federal. Então sustentar isso... E eu enfrentei isso e consegui... Eu conto muito nesse livro aí, até que veio um decreto federal decretando a falência do Rio, porque proibiu só o Rio de Janeiro. Todos os bancos ficaram proibidos de rolar qualquer percentagem dos títulos do Rio. A cidade tinha que pagar tudo a cada título que vencia. Isso, evidentemente, ninguém... Isso foi feito também de uma noite para o dia sem ninguém falar nada com o prefeito, sem chamar o prefeito, nada. Mas o fato é que o Rio se recompôs com a Constituição de 88, que entrou em vigor em 89, e o meu período acabou em dezembro de 88. Mas o prefeito seguinte saiu, ah, tirei o Rio da falência, enfim. Mas acontece o seguinte... Depois veio, primeiro, a contribuição dos royalties e a produção de petróleo dos campos, de campos de Macaé, era muito grande. Então, o Rio se baiou de royalties. Depois, Copa do Mundo, Olimpíada... O fato é o seguinte, abusou-se. Quer dizer, o governo do Rio comprometeu receitas futuras para fazer empreendimentos e obras e gastança muito, num certo período que ele achava que ia produzir resultados econômicos formidáveis, e não produziu, e ficaram os recursos públicos empenhados. Aí o Rio entrou. Agora, sim, entrou num estado de falência que é resultante da própria administração, não aquele anterior que era resultante do fato de ter perdido a condição de capital e todas as receitas públicas. Agora, o que fazer? Quer dizer, não há muito o que... Quer dizer, não tem muita solução, não, a não ser fazer, como é que se diz, políticas muito competentes de desenvolvimento da economia do Rio para poder revitalizar aquilo e melhorar. E agora, uma coisa que seria absolutamente necessária seria revitalizar a indústria que fornece para a produção de petróleo. Os estaleiros, toda a indústria química voltada... E isso está se querendo privatizar, estatizar, vender... Quer dizer, e mais, agora vem pressão externa para acabar com a política de conteúdo mínimo, porque para fornecer o fornecimento da Petrobras, ou de toda empresa que fosse explorar o petróleo do pré-sal, tinha que ter o compromisso de comprar no Brasil tanto por cento. Eles estão querendo acabar com isso também, quer dizer, para comprar tudo fora. E aí a nossa indústria vai para o buraco e cada vez o Rio de Janeiro fica mais. A indústria naval retrocedeu em dois anos, quase tudo que ela tinha crescido em 10 ou 15. Pois é. É uma loucura. Eu preciso fazer o nosso intervalo, mas a gente volta. Vocês viram que a conversa está quente, muito boa, muito esclarecedora. Fica com a gente. Até já. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.